Fala família, tudo bom? Uma pergunta que muitos têm dúvida. Muitas pessoas que querem comprar uma moto usada ou até mesmo zero quilômetro, né, em comparação a usada, tá em dúvida em comprar uma moto zero ou uma moto mais rodada com preço equivalente. Muitas pessoas têm essa dúvida, então eu vou tentar sanar essas dúvidas, ajudar, né, diminuir na realidade porque a dúvida sempre vai existir pra alguns. E aí vem aqui a pergunta do Rodrigo Almeida. Ele colocou aqui nos comentários de um vídeo, ele coloca aqui o seguinte, o Rodrigo Almeida. Uma dúvida. O que seria melhor para a primeira moto? Opções. Crosser 1717 com 55 mil quilômetros rodados ou uma Phaser 2016-2016 com 25 mil quilômetros rodados. As duas pelo valor de R$ 7.500. O que vocês fariam? Então, eu não vou citar exatamente esse assunto aqui. Esse assunto aqui eu respondi o seguinte, ó, pessoal. Olá, Rodrigo. Isso é relativo. Quem irá avaliar qual das duas está melhor é o seu mecânico de confiança. Qualquer uma delas pode estar com boas ou mais condições. Somente uma avaliação técnica irá te orientar a qual das duas é a melhor. Essa foi a minha resposta ao Rodrigo. Mas eu quero discorrer mais sobre esse assunto e a gente vai falar. Eu não vou falar especificamente dessas duas motos porque, como eu disse, não tem como avaliar assim, dessa forma, sem ter uma avaliação técnica. Mas eu quero explicar mais ou menos quais são as coisas a se observar numa moto ou no estilo de moto que tem mais quilometragem ou não. Bom, vamos lá. Como é uma pergunta do Rodrigo, é uma pergunta que muita gente tem dúvida, eu já tinha feito um vídeo lá atrás, alguns anos, eu não sei se dois anos ou um ano atrás, falando sobre motos antigas, motos rodadas, enfim. Mas é uma pergunta que muita gente tem dúvida, é uma coisa que é recorrente, então vale a pena abordar o mesmo assunto, mas com... falar sobre o mesmo assunto, só que com outras abordagens, né. E aí é o seguinte, pessoal, vamos lá. Eu vou dar um exemplo de um tipo de moto que, bem rodada, vale a pena. Tanto bem rodada quanto pouco rodada. Mas, pra vocês entenderem as aplicações. Mas tudo que eu vou falar aqui pra vocês, absolutamente tudo, tudo. Todas essas teorias ou experiências que eu tive, ou dicas, sugestões, tudo. Você não pode comprar um veículo sem antes levar pro teu mecânico. Quer dizer, pô, dessa pode. Você pode fazer o que você quiser. Mas, quando eu falo que você não pode, assim, não é recomendado, pronto. Não é recomendado que você compre um veículo usado... O que é que houve, irmão? Não é recomendado que você compre um veículo usado sem levar pro teu mecânico. Ah, esse cara aí, tá zoado ele. Sem levar pro teu mecânico de confiança. Ou o mecânico, porque ele é que vai dar a validação técnica. Ele é que vai te dizer, olha, vale a pena, não vale, tá precisando trocar isso, isso, isso e isso. É ele, galera. Ele que vai dar. Se é uma moto zero quilômetro, aí sim a gente pode dizer, olha... Aí você pode falar tanto com o mecânico quanto com a pessoa mais experiente. Vai dizer, olha, essa moto tem um problema crônico, então ela tem uma manutenção cara. Beleza. Mas quando a gente fala de moto usada, é o mecânico que vai avaliar, tá? E aí você vai ter duas opções. Ou você leva a moto até o mecânico, pede pro proprietário levar, para o seu mecânico de confiança. E ele vai avaliar. Ou você vai e contrata o teu mecânico, paga a hora dele pra ir lá no local onde a moto está. Até porque a hora do mecânico custa, né? Então você vai contratar o mecânico e vai contratá-lo por um período que ele vai até o local onde a moto está pra ele fazer a avaliação. Inclusive, os meus parceiros da RL Motos fazem isso, tá? Se você levar a moto lá na RL, eles fazem a avaliação. Eles cobram um valor bem justo. E eles fazem essa avaliação. Então se você é de Salvador e região metropolitana e até mesmo Bahia, entre em contato com eles aí. Tá o card aí. O card com todos os contatos. O WhatsApp. Muitos inscritos mandam mensagem pro pessoal da RL Motos com dúvida, tira dúvida, né? Eles são gente boa demais, o Dan e o Rafa. Então se você é da região metropolitana, de Salvador, Bahia e quer levar a sua moto, quer dizer, levar a moto que você quer comprar para uma avaliação, leva lá pros caras da RL que eles fazem essa avaliação e eles fazem com preço bem justo. Então pessoal, vou lá, vamos lá. Vou dar um exemplo de um tipo de moto que é muito comum você ter baixa quilometragem. E aí tem os seus pontos positivos e negativos. É uma moto cruiser, uma moto que a gente chama de custom. Por quê? As motos, vamos chamar de custom, tá? As motos custom, elas são grandonas, são desajeitadas para uso urbano, diário. Moto pesada, desajeitada, são motos, como até o nome diz, cruiser, né? São motos de cruzeiro, são motos de viagem. São motos pra você viajar a longas distâncias. Tanto as motos da Harley Davidson, as custom, né? Cruiser da Honda, da Yamaha e outras marcas, tá? A Indian, essas marcas que... E até marcas chinesas que também tem, mas eu tô falando de marca de moto de maior porte, tá? As chinesas são as menores cilindradas. Mas eu tô falando de moto de grande porte, moto de grande cilindrada. Essas motos, elas não... Você encontra muita moto dessa, pouco rodada. Principalmente quando a gente fala de Harley Davidson. A gente encontra muito moto, pouco rodada. Eu mesmo, a minha, é 2008, a minha heritage, ela é 2008, tem 23 mil quilômetros rodados. Pouco rodada pra um ano dela. E aí você tem dois pontos. É normal, é comum motos desse porte terem baixa quilometragem. É muito comum porque as pessoas viajam pouco, né? É normal. Poucas vezes você viaja com uma moto dessa. Então você vai rodar mais no final de semana. Esporadicamente durante a semana. Porque, imagina, você ter uma moto daquela gigantesca. Enfrentar um trânsito louco desse. Agora, como é que eu vou passar com uma heritage aqui? Não dá, galera. Aqui, ó. Fazer isso que eu tô fazendo com essa escuta é impossível. Não dá com a heritage, não vai. Então o cara pensa o quê? Várias vezes eu já quis ir pro trabalho de heritage, mas não dá, galera. Então o cara pensa o quê? Eu não vou rodar final de semana. É o que eu tenho feito. Ou então eu vou rodar na estrada. E aí por isso que essas motos têm baixa quilometragem. Não é porque o cara é coxinha. Só quem tem uma moto desse porte vai entender o que eu tô dizendo. Claro, tem situações que o cara é coxinha mesmo. O cara não sai de casa porque o cara não quer molhar a moto, não quer sujar a moto. Mas tem outras situações que você não vai ficar esquentando, fazendo ovos fritos no meio do engarrafamento com a Harley Davidson, que esquenta pra caramba. E esperando igual um carro, debaixo de sol, esquentando os ovos. E não dá. Desculpa até o termo aí pra galera que não gostou aí. Peço desculpas, mas fazendo ovos fritos. Então não tem condição. Então essas motos, elas são geralmente pouco rodadas. Mas também existem as cruisers que são muito rodadas e bem rodadas. E aí que tá. Quando você tem uma moto cruiser com, sei lá, 50 mil quilômetros rodados, uma moto 2008, 2006. Galera, 60 mil quilômetros rodados. Esse cara, o dono dessa moto, ele viajou, ele rodou. É uma moto saudável. E geralmente esses caras que rodam muito com essas motos, eles fazem manutenção preventiva. Geralmente, eu não tô dizendo que é sempre assim. Até porque não existe unanimidade, né? Mas geralmente esses caras que usam muito a moto, eles fazem manutenção preventiva. Então geralmente essas motos, elas estão muito bem cuidadas. Elas estão muito rodadas. E aí eu tô falando de moto cruiser, tá? Custom cruiser. Elas são muito bem... A manutenção é em dia, né? Preventiva. E elas são bem rodadas. Ou seja, motos saudáveis. Então, vale a pena? Vale. Pegar uma moto dessa? Vale. Às vezes você pega uma Dragster 2006 com 50 mil quilômetros rodados. Vale a pena? Se o preço estiver bom e ela estiver toda equipada, claro que vale a pena. Se a moto estiver boa, você levou pro teu mecânico e ele falou, olha, cardan tá ok, tá tudo ok, cilindros ok, pistões ok, não tem vazamento, a moto tá toda bonitinha, elétrica beleza, tudo bonitinho. Compre a moto, cara. Negocia o valor e compre a moto. Não tem problema. Ah, uma Harley Davidson com 60 mil quilômetros rodados. O cara rodou, galera. E pode ter certeza. O cara que tem uma Harley e tá vendendo uma moto de 60 mil quilômetros, o cara rodou muito. E bem... E viajou, e usou. E a moto deve estar bem mantida. Tá? Esse é o ponto. Agora, quando você tem uma moto muito antiga e pouco rodada. Aí você tem o ponto de observância, que é o seguinte, que eu já falei em um vídeo. Ela pode estar parada há muito tempo e aí moto parada é dor de cabeça. Porque você tem aí as borrachas, elas ficam ressecadas. Alguns equipamentos, algumas partes eletrônicas podem dar problema, tá? O que dá mais problema é a parte eletrônica. Elétrica, eletrônica. E moto que fica parada há muito tempo. Dá problema elétrico e de eletrônica. E aí, galera, é uma bomba. Porque você compra, ela tá funcionando. Tipo, um mês de uso, ela poca na tua mão. Beleza? Essa é a situação de moto cruiser. Quando você fala de moto convencional, e aí eu tô falando agora de moto convencional. Eu pontuo muito bem as motos cruiser, porque ela tem esse ponto específico. Pelo fato de ser muito... Aí eu vou colocar as motos touring também. O que é touring? É aquela moto gigantona também, que não dá pra você ficar... E aí ela não é custom, nem cruiser. Ela pode ser uma versus 1000 GT. Pode ser uma BMW gigantona. São motos que você não tem um jogo muito legal no meio urbano. Então o cara não roda também todo dia. Essas motos também têm essa mesma aplicabilidade do que eu tô falando aqui agora. Mas moto comum, vamos lá. Motos normais, tá? Pode ser de baixa, média ou alta cilindrada. Quando ela é muito antiga e pouco rodada, é a mesma observância. Ah, ela é 2008 e só tem 5000 km rodados. Olha, olha isso direito. O cara pode não ter rodado com a moto. Ela pode estar com a eletrônica toda mangueada. A parte elétrica pode estar cheia de problema. Observa isso. Pode estar com o bico injetor ferrado ou os carburadores lascados. Pode ter muito problema oculto. Como ela pode estar uma moto extremamente bem conservada. Como eu tenho a minha CB450. 1985, quando eu comprei, ela estava com 13.900 e alguma coisa. Girou 14.000 comigo. Ela estava praticamente embalada. A moto foi lacrada. E aí virou uma cápsula do tempo. Você acha a moto assim? Acha. Dá pra achar. E assim como você acha CBX 250 Twister em excelente estado de conservação. É difícil, tá? Mas você acha donos que mantiveram as motos, essas motos, em excelente estado de manutenção. Com manutenções preventivas. Assim como você acha o Tornado. Assim como você acha as Titãs, as CGs, né? Vamos falar CG, é... Varetadas do início dos anos 2000 ou dos anos 90. Extremamente bem cuidadas. Aí eu falo de motorização. O aspecto visual pode até não estar legal. Mas porque é uma moto muito usada. Mas ela pode mecanicamente estar em excelente estado. E aí, é... Vale a pena pegar? Claro que vale. Agora, quem vai avaliar isso da melhor forma é o teu mecânico. Agora, uma moto muito rodada. Vamos lá. Moto normal. Tá muito rodada. Você pega uma moto 2010. Já tá com 100.000 km rodados. É um ponto de observância. Você tem que observar. Já foi feito o motor. Tá vazando. Tá com problema nos cilindros. Tá fumando. Quem vai avaliar tudo isso? E aí não é só estética. Quem vai avaliar isso é o seu mecânico de confiança. Aí eu não tenho mecânico de confiança. Então não compre. Porque é uma moto muito rodada. Ela pode estar muito saudável. E aí eu vou usar essa palavra saudável mesmo, tá? Eu sempre uso aqui. Ela pode estar muito bem cuidada. Com manutenção preventiva. Manutenção em dia. Pode ter tido um dono muito zeloso. E ter 100.000 km. Tem muita gente que tem moto assim. Muita gente que sabe conservar o motor. Que sabe manter a moto. É um problema? É um problema. Você tem que observar. São pontos de observância. Mas eu não recomendo. De forma alguma. Recomendo sim. Agora você tem que ter um mecânico de confiança. Pra ele avaliar. Porque uma moto de 100.000 km rodados. Ela vai ter. Ou vamos botar 50.000. E aí não importa qual a cilindrada. Pode ser de baixa, de média, de alta. Pode ser moto custom, naked. Não importa. Big trail, escambal. Uma moto dessa. Ela tem que ter. Mecânica em dia. Ela tem que ter a manutenção em dia. Quem vai dizer isso é o teu mecânico. Então não adianta você pegar uma moto dessa. Ah, é muito rodada. Não presta. Você não pode bater o martelo assim. Porque o mecânico pode dizer assim. Não, a moto tá excelente. Aí não tá carbonizada. Quer dizer, tá carbonizada. Mas a carbonização adequada. De acordo com o ano dessa moto. O motor já foi feito. Ou então não. O motor não foi feito. Quem vai te dizer é o mecânico. Ele vai avaliar. Se você não tem esse mecânico. Cai fora. Não faz isso. Porque você vai se ferrar. Então eu não vou condenar. Nunca uma motocicleta muito bem rodada. Uma motocicleta com 50.000 km. Tira isso da tua cabeça. Você pode achar um bom negócio aí. Encontrando uma motocicleta dos seus sonhos. Uma motocicleta que se adequa ao teu bolso. Uma motocicleta mais antiga. Que é mais rodada. Mas se o seu mecânico disser. Poxa, tá boa a moto. Tá muito boa. Tem algumas coisinhas pra fazer. Mas a mecânica tá boa. Vale a pena? Se o preço estiver bom. Vale a pena. Eu já tive muita moto antiga. Tenho motos antigas. Vocês sabem disso. Sempre negociei com motos antigas. E nunca me ferrei. Nunca me dei mal. Por quê? Sempre tive ao meu lado bons mecânicos que faziam avaliação. Tá certo? Então deixa aqui seu comentário. O que você acha. Deixa aqui também sua experiência. Você que também já comprou moto antiga. Que já teve experiências boas ou ruins. Coloca aqui seu comentário. Seu relato. Pra poder ajudar outras pessoas que estão na mesma dúvida. Tá certo? Deixa aqui seu comentário. Não esqueçam de participar das rifas do canal. www.chicosepulveda.com.br Rifa de tudo quanto é tipo. Moto. Capacete. Tem tudo galera. Vai lá. Moto zero quilômetro. Moto usada. E rifas muito acessíveis. Também não esqueçam de me seguir lá no Instagram. Eu tô tentando fazer essa campanha. Pra aumentar a quantidade de seguidores lá no Instagram. Então me sigam. Arroba Chico Sepulveda lá no Instagram. Eu todo dia posto promoções dos meus patrocinadores. E também tem as tretas do canal. Todo dia eu tô postando. Agora é muito importante que vocês fiquem lá ligados nas promoções. Sempre tem promoção dos meus patrocinadores. Que eu coloco lá no Instagram. Então me sigam. Arroba Chico Sepulveda. Tá bom? Deixa o like. É muito importante. Você que é meu inscrito. Que gosta do meu conteúdo. Que gosta do meu trabalho. Deixa o like. Faça questão de pedir isso pra vocês. Se você não é inscrito. Se inscreve. Me acompanha. Se você não gostar. Se você desinscreve. E se você é meu inscrito fiel. Clica nesse maldito sininho. Vídeos todos os dias. A partir das sete da manhã. Segunda a sexta. Às vezes eu posto todos os dias. Um beijo pra vocês. E até amanhã. Valeu. E aí E aí Obrigado.